Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a lista dos top 6 livros nacionais. Barba e Solpada de Sangue Aí tu fala, eu falo, ah, calma, o quê? O primeiro livro que eu vou mostrar aqui é Barba e Solpada de Sangue, de Daniel Galera. Esse foi um dos últimos livros, acho que foi o último, na verdade, que ele escreveu, é o mais recente. E não por acaso, não por coincidência, é o melhor livro dele, na minha opinião. É uma obra mais completa do que as outras, ela tem mais elementos, ela tem mais profundidade e é um livro que, ó, muitas das pessoas que leem amam. Não vou mentir que todo mundo ama, porque nem todo mundo ama, né? Mas é um tipo de leitura que me agrada bastante. Outros livros que eu vou citar aqui, eu acho que já foram citados, mas o primeiro que eu vou citar é Os Rezaína, pra variar um pouco, porque, gente, esse foi o livro que um dos que mais me surpreendeu esse ano é de Gustavo Ávila e é muito bom, é um thriller muito louco e muito bem escrito. E quem gosta do gênero, sério, leiam, por favor. Inclusive, tem vídeo sobre ele aqui e eu vou deixar no card, não vamos nos alongar, não é mesmo? Mas, pra quem gosta, recomendadíssima. O próximo livro é Pictamundi, de Gleici Couto. Ele é um jovem adulto muito legal, que tem aventura, tem suspense, tem mistério, tem um quase amor ali, chegando. É um livro muito legal, que serve muito bem também pra iniciação à leitura de algumas pessoas, por ter uma leitura muito fácil, rápida, e a história vai se desenvolvendo de um jeito muito legal, que é bom de ver em livros nacionais. O segundo livro já foi citado aqui, o quê? Um milhão de vezes. Um milhão, acho que um milhão e meia. Mas é interlúdio, porque, sério, pra mim, é um dos meus livros assim da vida. Assim como Barba Sobada de Sangue, eu sei que não é todo mundo que vai gostar, mas é muito bem escrito. Tem umas confusões na história? Talvez, né? Tem. Mas o livro é muito bom, e ele passa durante muitos anos, então a história, acho que tende a ser mais confusa, né? Inclusive, também já tem vídeo sobre ele, e eu vou deixar aqui em cima também, no primeiro lugar. Recomendo mesmo. Os próximos livros que a gente vai dizer aqui são clássicos nacionais, que a gente lê normalmente na época da escola, né? E o meu é A Moreninha, de Monteiro Lobato. Eu lembro de ter lido esse livro pra um vestibular, se eu não me engano. Foi um dos livros obrigatórios naquele ano, quer queira ou não. E apesar disso, é um livro leve, é um livro muito interessante, é um livro que se divide em contos, e eu lembro que na época que eu li foi muito marcante, eu gostei muito da leitura. Mas você não lembra também, né? Foi na época do vestibular que eu li, foi Vidas Secas. A história também me encantou muito, acho que é a parte do naturalismo, não é mesmo? O que eu interessa liando Ramos. Não? Menina, naturalismo. Eu ia lembrar, viu? Eu ia dizer isso. Mas é, naturalismo aí, ó. Truando. Inclusive, eu pretendo re-lê-lo, porque... Verdade. Vale a pena, eu acho que anos depois, a pessoa lendo com outra cabeça, a pessoa tem outras interpretações, mas a pessoa continua amando Baleia. Com certeza, é um dos mais emocionantes. Quem não conhece Baleia, vá conhecer Baleia, porque Baleia vale a pena, porque ela é sensacional. Então fica aí a terceira recomendação dessa literatura nacional vasta que a gente tem. Então é isso aí, pessoal. Se você já leu algum desses livros ou tem interesse de ler, deixa aqui nos comentários pra gente saber e falar um pouquinho mais sobre isso. Os links desses livros que a gente falou vão estar aqui no box de descrição também. Então se quiser comprar algum deles ou qualquer outro livro, é só acessar esses links, porque vai estar ajudando a gente com uma pequena comissãozinha sem pagar nada mais por isso. Que maravilha! Falando ainda sobre esse tema, tá rolando um projeto no Conto e Encanto esse mês, só de leituras nacionais. E depois desse vídeo, eu percebi que eu leio muito pouco nacionais. E eu preciso ler mais nacionais. Então quem tem interesse em participar, dá uma olhada aqui no card ou no box e vai lá em Yara, que ela está fazendo o meu projeto e vale a pena. Vale a pena participar. Será que vale a pena? Se ainda não segue a gente, não esqueça de se inscrever no canal, dá um like, porque ajuda bastante a nossa divulgação. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais pra acompanhar o que tá acontecendo por aqui, já que a gente tá em veda e tem vídeo todo dia esse mês. Valeu! Valeu! E aí E aí Paz 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 Ok Paz 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 Obrigado.